e fala galera beleza hora para mais um vídeo pessoal vamos fazer aqui mais uma manutenção aqui ó simples caseira e que vai deixar a moto aí um pouquinho mais confortável né acelerador aqui ó é um pouquinho mais duro né faz muito tempo aqui que eu não engraxa aqui a roldana aqui na manobra do acelerador para fazer esse trampinho básico aí bora para o vídeo então galera se você nunca fez esse serviço na sua casa não tem segredo vai vir aqui na parte de baixo aqui ó vai ter essa chavinha esse parafuso aqui né com chave philips que segura aqui ó esse ferrite zinho aqui ó no tubo aqui do do cabo do acelerador essa outra philips aqui e uma outra aqui do outro lado ó tá vendo são esses três parafusos que vai tirar bora tirar esses parafusos aí galera tirei os três parafusos tá vendo eles são três ó tem dois maior eo menor o menor você vai ver na hora que desmontar né você memoriza menor vem aqui no ferrite e os dois maior aqui é o que prende aqui ó de fato o a capinha aqui ó do corta corrente beleza e do cabo do acelerador desmontar aí galera tentar fazer com uma mão aqui só para vocês verem aqui vai ter o chicote né tem que tomar cuidado para não sair puxando os fios ali ó tá vendo ó chicote do corta corrente vou deslocar ele aqui para o lado puxar esse aqui para baixo tem que tirar o cabo de aço daí a gente conseguir puxar rodando aqui tá vendo aqui ó puxei um pouquinho aqui ó e vamos pegar a chavinha de fenda e tirar o pino aqui ó tá vendo aqui ó a última vez ó que mexer aqui ó o cara quebrou aqui a roubando só não comprar uma nova mas vamos fazer assim mesmo né por enquanto é que a gente tem essa aí vai essa mesmo fechou a galera para você tirar aqui o cabo de aço depois que ele tiver aí ó ó empurra rodando para baixo aqui o meu aí tá quebrado igual falei aí ó não conseguiu sair aqui de boa não tava tão emperrado porque você tiver emperrado vai com a fendinha um ferrinho empurra ele para o lado beleza agora vamos puxar aqui ver como é que tá bagaceira ó vou ver se eu passo aqui um querosene aí um pano aqui também depois eu faço uma graxa nova aí e aí galera eu joguei querosene aqui dentro ó ó fica vendo deixei um tempinho aí dentro viu aí e depois eu vou jogar o pano aqui ó e vai tirar toda a graxa velho já tá saindo tudo ó preto zoado lá dentro também ó tá preto a sujeira pura já o pano ali aqui dentro catar a chave e socando aí e agora viu aí não tá me lá se eu for é a chave aí fiquei torcendo aqui o pano aqui não sei o tão preto não mas ó agora tá lisinho aqui dentro tá sem mais sujeira nenhuma agora fazer aqui no na parte do de seguidão ali né passar no pano aqui agora né ó o querosene né mano bagulho arranca tudo passar aqui agora E aí 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 Mas aí eu atirou toda a gordura já Vou mostrar aqui pra vocês Olha Olha como é que tá zoado aqui ó Sei não é qualquer dia eu tirar esse guidão aí eu vou pintar ele hein O que vocês acham? Deixa aí no comentário aí Vamos fazer uma pintura nesse guidão aí Porque ele só tá velho surrado mas Tá bom Tá alinhadinho Novinho Novinho não né Alinhadinho só né Aí nós pintamos ele aí O que vocês acham? Deixa aí no comentário Bora? Vamos passar uma graxinha aí E voltar a manopla aí pra dentro Então galera Só que aqui ó Fica a critério de vocês viu O que vocês tiverem aí irmão Olha o Singer Graxa É Próprio WD Se quiser colocar aí Usa o que vocês tiverem aí entendeu É mais pra Pra ficar aqui com a aceleração mais suave Eu vou passar uma graxinha que eu tenho aí E depois que ela começar a agarrar E a gente vai lá e abre de novo E limpa É simples mesmo né Bora lá Aí galera ó Parecendo um monte de manteiga né Vamos vim com a Com a manoplinha agora ó Ó Vixe Maria Mano Suavidade Abaixa a manopra Tá vendo? Você vai encaixar o pino aqui ó Aí vai ter o rasgo aqui certo? Aí você vai puxar pra cima ó O meu tem que tomar cuidado que tá quebrado Pronto ó O cabo de aço já tá Aí no alojamento dele Vou pegar agora a capinha aqui ó Vou empurrar mais pra cá Até aonde tava Tá vendo ó Puxar aqui esse anelzinho de Tem um anelzinho aqui de plástico aqui ó Serve pra proteger né Pra não entrar água aqui Ó Encaixar aqui agora o A capinha plástica né E fechou Ó pessoal tem um lance aqui ó Que eu não posso deixar passar a batida ó Você vê que ele não tá fechando muito ó Você vai ficar de olho ó Que tem tipo Uma chapinha plástica aqui ó Tá vendo que tem esse furo aqui Deixa eu tentar mostrar aqui melhor pra vocês Ó Ele é solto ó Que ele vem aqui do lado ó E ele Segura aqui ó O chicotinho entendeu? Às vezes ele vai escapar aqui do lado ó Mas você encaixa ele no alojamento dele Tá vendo ó Aí você vem e encaixa aqui ó Pra você conseguir parafusar Beleza? Se atenta aí viu Com essa chapinha Tipo é tipo uma chapinha né Plástica ó Fechou? Agora eu vou Só encaixar aqui assim ó E vem com os parafusos Aí rapaziada Fussadora Tá vendo aí ó Ó Olha a diferença agora ó Como é que ela volta rapidinho ó Você é doido É galera Viu aí? Esse aí é o trampinho ó Simples caseiro E de grande ajuda né Tá vendo ó Ó a velocidade agora ó Na hora agora A borboletinha do carburador ó A puxa na hora ó Eita Agora tá molinha aqui pra acelerar hein Agora ficou show Também já tinha anos que eu não mexi aqui Aí eu quero trocar também essa manobra aqui Quando ela estiver um pouquinho mais zoada Colocar a original aí E voltar a moto pra originalidade aí E quem sabe aí também no futuro pintar o guidão aí Beleza? Essas esportivas aqui ó Elas é bonita mas ela não vem até o final da roldana Aqui na outra que só apoia ó Ela quase chega até o final aqui ó Mas essa daqui ó Por causa da roldana que é maior Ela não chegou até o final Vou voltar as original aí E deixar a filé de novo Porque até que Quando eu fiz uma viagem só de 100km Isso aqui já começou a incomodar Mano Que esses recartilhados Que é muito duro e grande É duro e grande é osso né E a mão ficou Tipo sei lá mano A mão ficou tipo queimando Mano foi esquisito mano Agora a original ela é só emborrachada né Ela é mais macia Em viagem longa aí Ajuda mais Fechou pessoal Vou ficando por aqui Pra não estender mais ainda esse vídeo Curte aí pessoal se te ajudou Deixa um comentário aí Um feedback pra mim Ou até mesmo uma dica Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Aqui a gente tem vídeo de manutenção caseira Tanto na moto quanto no carro Dá uma conferida aí O canalzinho aí é pra ajudar vocês mesmo A estar fazendo manutenção No carro e na moto de vocês em casa mesmo Beleza? Se inscreve lá também no canal Do nosso parceiro FZ180 Que tá sempre dando uma moral aqui também E ele é motovlog E o Chopper do Teta É uma Chopper Rall Joy 150 cilindrada Tem vários vídeos também sobre essa moto E vídeos também de uma Burgman 125 Que ele chama de moedor de cana né Mas tá lá Beleza? Fiquei com Deus pessoal Até o próximo vídeo E falou